Fala galera, Sargento Rock, um 967 do Nós Nerds, amanhã no meu canal do Twitch, twitch.com.br nós nerds, eu vou estar entregando a partir de 8h30 da noite, amanhã, 15 de setembro, 49 códigos para jogar o World of Warships no PC. Os códigos são para PC, tanto quanto esse código aqui em cima para quem ainda não tem o jogo. Para quem não tem o jogo pode pegar esse aqui como convite e amanhã de noite já pode entrar e pegar os 49 códigos que eu vou distribuir amanhã. Eu vou deixar um esquema, a gente vai fazer um esqueminha fácil para vocês conseguirem pegar esses códigos na live amanhã. Estarei com 49 códigos na live amanhã, começa 8h30 da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho